Feliz Natal! Ela estava aqui, mas está lá sofrendo alterações que são necessárias. E o seu pôster está ali, que vai vir para cá. Então, espera um pouco. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, atrasado. Daqui a pouco Feliz Ano Novo. Dá o filho aqui, que está vindo para cá agora. O Johnny pediu atenção total para você. Johnny está aqui. Aí sim, hein? Beleza? Estamos juntos. Juro. Sem palavras, tá? De verdade. Eu tenho dois pais, o Belo Belo está ali e o Célio. Não acredita que está choqueiro. Mentira, é verdade? Hum! Isso é gostoso. Sério, Belo Belo? Fala aqui na câmera. Não, fala aqui. Piove, piove, lontano. Está choqueiro. Ó. Não, mas tudo bem. Não temos o próximo. Ó. Olha aí, ó. Certo? Fala um choqueiro. Olha aí. Olha o filho aqui, ó. Já sofrendo, já sofrendo os alterações, né? Por quê? Porque o amortecedor eu estava usando no set. Depois eu vou serrar aqui de novo. Vamos serrar aqui. Vamos trocar o óleo dessa suspa. E não hoje, né? Eu vou fazer por partes. E está aqui, ó. A nova criança. Eu vou te mostrar depois de novo lá na frente. Mas está aqui, ó. Luxo total. Luxo total. Aí está chovendo. Já começou. Já não tem mais. Já não tem mais. Já não tem mais. E aqui também já não tem mais. Não tem mais também. Já não tem mais. Não, não, não. Tem aí, Belo? Não tem mais, né? Aqui também não tem mais. Não? Já era. É. Vamos deixar claro isso aí. É. Não está bom. Zero. Vai fazer depois? Pô. Vou tocar. Não, não. Fim de ano, né? Fim de ano. Fim de ano. Fim de ano. Fim de ano com as respostas precisas. Umas respostas mais... Técnicas. Técnicas. Fácil. Fácil. Mas é isso aí. É isso aí. E o banner? Vou colocar lá. Vou fazer. Vou fazer a parte do filme. A principal diferença aqui, ó. É o seguinte. A tampinha que é outra tinha aqui. É personalizada KTM anodizado laranja. Essa tampinha aqui. Do freio também. Era anodizado laranja. É. Mas é o banco em gel. Que pra quem vai fazer longa viagem é gostoso. Eu já tinha trocado a preferência aqui. Não quis o banco de gel. E o principal motivo. Pode falar, Belo. Que isso aí. Também se doem muito. Você passa na farmácia. Toma uma injeção de xilocaina no rabo. E ela dormece. Você toca o pau. É isso aí. Beleza. É o seguinte. E a coroa. Que essa aqui é ferro. Vou passar pra mim. Vou passar pra você. Que essa aqui é ferro e a outra é alumínio. Então o meu principal pegar a outra moto. Foi justamente a relação. Alumínio por ser mais leve. E a durabilidade maior. Ela fica. Ela não ovaliza tão rápido quanto a de ferro. Aí já derruba a câmera. Já parece toda merda já. Olha. Você trabalha aqui Belo? Hã? Trabalha aqui? Trabalha é. Pô eu não pus a moto aqui. Caraca. Não diga. Não diga. Não diga. Não diga. Olha só. Segura aí Belo. Trava. 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 Um. Hum. Hum. Pegue a cabeça pra fora. Aí tem nome hein. Luizão. Isso aqui depois você vai usar. E depois você põe de novo pra levar embora. Claro. É. É mesmo velho. Boa. Tô precisando de uma cadeirinha. É. A gente vai colocar até uma faça aqui. Vai pegar o banquinho. Pronto. Muito louco. Sério. Faltam 30 nomes aí. Se ele fizer essa marquinha. Ele tá lá aqui também. Isso aqui porque eu tinha pintado. É o cara só tirando o carro. É. Aí não ia da tendência. Foi agora. Foi não. Faz. Depois tem emenda. É. Depois eu vou levar pra ele tá aqui. Mas isso aí não dá na porta. Ele vai fazer os quadradinhos. Não. Ele vai diminuir na porta. Vai dar. Ele pegou o meio da porta e vai. Vai diminuir. Filhos. Se liga. Tava gravando aí? Tava. E o que eu queria? Mostrou sua bunda pros caras. Olha isso aqui. Não. Não. Você nem está pra ler os nomes aqui. Não. Não. Aqui o cara que... Aqui você pode fazer o seguinte, viu? Vai falando, Belo. O cara que... Que tiver com a criança pra nascer. E tá com dúvida de nome. Ele pode escolher aqui, ó. Certo. Então ele vem aqui e... E escolhe. E escolhe. Bacana, Belo. Bem observado A mulher está grávida, você vem aqui e escolhe Vai chamar Matheus, Ederaldo e Daniel Beleza E aí, está perfeito Júnior Você acha que então a gente deve ceder essa filha para o cartório, essa lista aqui? Vou andar para os cartórios 600 600 600 Top, né? É 600, mas o ex do Ferrari que ajudou Aí, o ex do Ferrari está certo Vamos lá, sério Olha aí Esse é o ficharinho Vai fazer em conjunto com o outro Então Sério, explica para mim Porque de repente o cara que está assistindo vai entender Vamos lá Isso daqui é o que vem Toda Toda motocicleta A Duke 200 ou Duke 390 Vem com uma pasta dessa Onde você tem O manual de instruções Aqui O manual de instruções da moto Uma canetinha Para você utilizar A sua chave reserva Aqui a chave reserva Ela tem um código que é só da sua chave Então, caso você perca a chave Você sempre mantém esse cartão E nesse cartão você tem Pode pedir uma chave Só pelo código Então, se passar nesse código A gente já sabe Qual que é a chave Qual que é a codificação da sua moto Show Então, guarda isso Aqui está a chave da sua moto Com O chaveirinho nosso Para você Da Marmotos Da Marmotos Boa KTM Laranja KTM Da Marmotos Você está acostumado sempre a documento A gente tem aquela pastinha que dobra, né? É tipo um fichário É um fichário, né? É um fichário Porta documento Que é show de bola O Sérgio, quando você está passando a chave Sabe o que é levar para você a gente Perguntar e se relembrar Que é uma pergunta bacana? É que cada moto tem um code com dono, não é isso? Então, na fábrica KTM Se o cara for aqui ou na Áustria Onde ele for Ele dá o número de chassi Com o seu número do chassi Ou colocou o scanner na moto Além do próprio sistema já lê Ele já sabe que aquela moto Pertence a você Então, até a gente instrui Se acontecer um caso de roubo De furto Alguma coisa Comunique a uma concessionária Porque daí a concessionária Já coloca no sistema Já informa no sistema Que aquela moto foi roubada Sim, com certeza Então, ou que foi furtada Ou o que seja A minha já foi avisada Já foi avisada Então, já está lá bloqueada no sistema Então, qualquer lugar que essa moto For uma concessionária Que precisar do scanner Ele já vai bloquear a moto Show de bola Isso é fundamental É um tesão É um tesão É um tesão É um tesão Aqui tem todo o manual de instruções Que a gente pede para que leia Para que realmente tenha Você já tenha o conhecimento Mas as pessoas que não dão o conhecimento E realmente aqui vai falar de todas as funções Todas as funções do painel Todas as funções da moto Não, e é bom que eu li Tem até as especificações dos fluidos Tem tudo bonitinho aqui Para você poder se guiar É que nem todo mundo lê manual Mas isso aqui na hora que você vai na banheira É bom, sério Porque na hora da banheira Geralmente você leva o celular Não precisa Vê o celular e leva o manual Aqui tem uma pastinha Com todo o seu manual de garantia Então, para você não ter que andar com essa pasta Se você quiser Você anda só com a pasta Só com o manualzinho E é bom que já tenha meio impermeável Põe no plástico Não pega molho Exatamente Se você quiser colocar embaixo do banco E manter Ou se vai levar a moto na concessionária Não esqueça sempre de levar o manual Porque é aqui Que é onde vai ser carimbada Todas as suas revisões Aqui que a gente Apesar de ser tudo lançado no sistema Aqui tem o seu nome Aqui tem o número do chassi da sua moto A revisão de 20 km E todas as revisões subsequentes Tem todas aqui para serem carimbadas E aí o breve Instruções de direção Breve CFC Breve CFC Aqui para o manual de condutor Aqui é legal Aí é legal Temos todo um catálogo Com Power parts Power parts De todos os modelos Nesse caso De todos os modelos street Então Tem tudo As peças Daí Que eu não sei o que quiser Qualquer peça que você quiser solicitar Você tem o código aqui Você perde para a gente É, você vem aqui Consulta eles Que daí eles Vem lá no sistema E pedem para você aqui Você compra por aqui A peça que você quiser Qualquer peça original A gente pode solicitar Aqui pela concessionária Então tem realmente uma grande de produtos Aqui de power parts Produtos KTM Power parts Todos certificados de KTM Não é tipo KTM É KTM Não é tipo KTM É KTM E aqui power wear Então aqui todas as mochilas Botas Cubas Acessório Qualquer tipo de acessório De vestuário Mas você pode também Vim aqui O servo tem algumas camisetas Algumas colas Aqui Tem Jaqueta Para te atender Show de bola Então senhores Olha que tesão Esse fichário aqui Isso é um fichário Não é aqueles documentos de plástico Que ficou show de bola E as vezes Se você não se lembra Não sei o que Porque o que Não lembra Se o documento O fichário vai ser fácil de ver Então é isso aí Sério Agora vem a parte da assinatura 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 Aqui Aqui a certificação de entrega É igual aquele que eu estou Entrega técnica A gente está dizendo Que estamos te entregando Todos os manuais Os certificados Aqui tem todos os dados Da sua moto Não parar em bolsão Na rua Estela 515 Lá tem todas as Prefiscações aqui Ou seja Ele parece que ele está aqui